Olá, seja bem-vindo aí para o AGT, meu nome é Murilo, sou um dos arquitetos da equipe e hoje eu vou apresentar para vocês os temíveis erros de obra. Nós já fizemos um vídeo no canal a respeito de planejamento para construção. Vou deixar um cardzinho em algum canto aqui da tela. Se você ainda não viu, então clica aqui, confere lá o vídeo. Você quer construir, mas não quer passar estresse? Hum, mas tem uma forma da gente diminuir pelo menos essas possibilidades. Primeiro tópico, não contratar os profissionais, arquitetos e engenheiros. Gente, não faça isso. Esses profissionais, nós no caso, são extremamente importantes para um bom planejamento da sua obra. É aqui que tudo vai começar. Então, desenvolver o seu projeto, analisar todas as suas necessidades, as normas do seu condomínio e aplicar o seu projeto garante para você uma linha de raciocínio e execução de obra certeira. Iniciar a obra sem o alvará de construção. Ou você é muito corajoso, ou você está muito afim de pagar multa. Eu falo para você, você vai ser bastante criticada pelo Brasil inteiro, hein? Pessoal, todo o projeto, seja ele arquitetônico, da parte residencial, comercial ou industrial, necessita de um alvará. Então, também, mais uma vez, os profissionais, arquitetos e engenheiros, eles estão aqui para ajudar você nessa parte de regularização da sua obra. Então, nada de construir sem antes ter o alvará em mãos. Iniciar a obra sem o projeto. Ou você gosta muito de gastar dinheiro. Sou rica! Eu sou rica! Ou então você não quer se planejar mesmo para ter o projeto dos seus sonhos. Ignorar as normas regulamentadoras, ou então ignorar mesmo o projeto na hora da execução. Ambas as situações são muito complicadas. Pelo fato de que, quando você faz um projeto, você executa uma obra fora dos padrões e das normas do seu município, ou então do condomínio, você está realmente sujeito a tomar uma notificação, né? Seja ela uma multa, ou mesmo se, às vezes, você já construiu aquilo, ou a prefeitura ou o condomínio vai avaliar a sua construção, seja para a liberação do habits, né? Ou então, por parte do condomínio mesmo, durante o desenvolvimento da sua obra, analisar como está ao decorrer do projeto. Às vezes, você é passível de multa e ainda você tem o gasto, porque você vai precisar demolir o que foi feito errado e refazer. Então, entra ainda assim como custos a mais para você. Contratação da mão de obra. Seja ela em qual etapa da sua obra que ela estiver, a partir do momento que você decide contratar um profissional, é importantíssimo a gente avaliar o custo-benefício dele para o serviço que ele vai executar. Então, sempre busque pessoas que você tem uma facilidade na comunicação, que você conheça o trabalho ou que pessoas que já trabalharam com ela saibam como funciona e a qualidade do produto final. Às vezes, o barato pode sair muito caro. Falta de comunicação entre as equipes, seja do mestre de obras, seja do arquiteto, do engenheiro, do gesseiro, do eletricista, calheiro, tem um monte de gente na obra, não é verdade? Então, essa comunicação, ela sempre deve estar redonda, tá? Então, todo mundo ali bem comunicado, sabendo. Cada um, quando iniciar e quando finalizar, a sua etapa de serviço dentro da obra, você consegue ter um cronograma ajustado e não ter custos extras durante o desenvolvimento da obra, porque houve algum tipo de imprevisto no seu projeto. Material de baixa qualidade. Pessoal, é a sua casa, é onde você vai morar, ou é onde você está investindo o seu dinheiro para uma rentabilidade ou para algo futuro. Às vezes, aquele material durante o longo do tempo pode dar algum problema e a dor de cabeça de você estar morando na casa e ter que fazer uma manutenção, não vale a pena. Achar que você pode reduzir o que foi calculado na estrutura. Não vai não, amor. Em hipótese alguma, pense em redução da parte estrutural. Tudo que foi calculado para a sua obra é para que ela seja desenvolvida como ela foi projetada na parte arquitetônica e complementada junto com o estrutural. Então, se às vezes você mexe numa ferragem, reduz a carga, porque o custo de determinado ferro não é interessante para você naquele momento, tome cuidado, porque isso pode afetar a estrutura da sua casa e a saúde também de quem mora nela ou vai morar nela. Não se atentar ao correto caimento dos pisos. Esse é um ponto muito importante durante o desenvolvimento da parte de acabamentos. Então, antes de fazer o contrapiso, conversa com o seu pedreiro para ele tomar toda a atenção na hora de fazer essa parte do caimento dos pisos direitinho para os ralos, porque nada pior do que a gente estar lavando um banheiro, uma cozinha, uma lavanderia ou mesmo varanda, né? E a água correr para o lado errado. Aí, você vai ter uma briga eterna com o rodo e a água. Não estocar o material adequadamente. Lá no início da obra, quando você está preparando o canteiro para iniciar a execução do seu projeto, é extremamente importante que você coloque uma área seca e livre de qualquer possibilidade de chuva para estocar saco de cimento, cal e outros produtos que não podem ficar expostos a qualquer tipo de intempéries. Então, é isso. Esse foi mais um pouquinho do conteúdo da nossa série. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários para nós. Não deixa de se inscrever no nosso canal, deixa seu like e nos segue nas nossas redes sociais. Quer construir? Não quer passar estresse? Não tem como.